Música Eu comecei fazendo uns desenhos Curiosamente eram uns desenhos de rato Em baixo relevo no asfalto Com prego Acho que foram os primeiros desenhos que eu fiz Que foram assim Com prego em baixo relevo Gravando no asfalto E eram rato Meus primeiros traços Na rua literalmente No asfalto Meados dos anos 90 eu conheci o hip hop Que é um movimento que me influenciou Profundamente mais Pro lado intelectual mesmo Que eu comecei a me envolver Com rap Com skate Com estilo de vida do hip hop Aí que eu me envolvi com grafite de fato Foi quando eu peguei a primeira vez O spray e joguei no muro E aquilo transformou a minha vida De uma forma que eu sabia Que a partir dali Era o que eu ia trabalhar E os estudos foram sempre relacionados Por esse lado assim Pra me qualificar dentro Da área Das artes visuais E da música também Mas mais das artes visuais Então eu tenho uma formação Mais popular Que é de centro cultural E tenho uma formação mais Acadêmica mesmo Que eu formei na escola Guiá Artes plásticas Depois fiz Fiz pós-graduação Artes plásticas E contemporaneidades As redes sociais Estão fazendo um papel fundamental Pra que os artistas consigam Divulgar os seus trabalhos Assim E de forma mais independente também De não ficar na mão De machãs Grandes galerias E o artista poder É positivo que o artista possa Viabilizar seus trabalhos Divulgar seus trabalhos De forma independente Até pra poder prosseguir Na carreira Criar mais E mais possibilidades Mais o contato Com os galeristas Com os machãs Com os cubos brancos As galerias mais tradicionais Eu acho importante Eu penso na diversidade Do fazer Eu faço em papel Eu faço em tela Eu faço em madeira Eu faço em muro Eu faço em livrinho Justamente pensando Nessa diversidade Que vai alcançar diversos públicos E também Atraio Esse público Justamente por ser um artista Mais dinâmico Ser um artista mais múltiplo E não ter preconceito Com nenhum tipo de Técnica Ou suporte Ou tipo de fazer Mesmo quando eu era mais Eu tava mais pra grafiteiro Eu chegava no muro E fazia com giz de cera Eu vejo assim Que você Nas suas imagens Nas coisas que eu vejo Suas Nas suas obras Eu não vejo muito Elementos repetitivos Entendeu? Ícones Que aconteceram Na vida Por exemplo Do cinema Nas artes plásticas Releituras Eu vejo muita coisa sua Parece que quando eu olho Pra sua obra Eu vejo Assim Aquilo que tá dentro de você Eu sei que assim Agora a gente tá aqui A causa de um retrato E ele tem É uma pessoa Tem um significado E tal Mas eu acho muito bacana Que eu parece que Eu tô conhecendo Um mundo novo Fora a parte De grafismo Que eu acho Super interessante Eu acho moderno Eu acho chique Esse é o ponto chave Na verdade Assim Do que eu proponho E geralmente Tem que ser muito Tem que ter um olhar Muito fino Pra perceber Assim Eu não uso muito Referência fotográfica Então Eu não Eu percebi É mais criação Ou desenho De modelo vivo Feito na hora Assim Eu tenho esse quadro aqui Eu fiz de referência fotográfica Mas Geralmente Eu não uso Nada contra Mas eu acho Que a criação Ela tem que Ser preservada Sabe Se você pegar O papel limpo Do nada E ter só As suas ideias Não precisar Ter uma referência Então a referência Que é Voltar lá Na memória De tudo que você viu Isso é um ponto importante O outro ponto importante É a observação direta Da vida Observação Então se eu for fazer Um retrato seu Geralmente eu faço De modelo vivo Eu faço de você Não de uma foto sua O trabalho O trabalho que está na Casa Cor É É um trabalho impactante É um trabalho que eu fiz Para expor no Galpão Paraíso Eu expus no Galpão Paraíso O ano passado Ele Ele não estava em moldura E Eu levei para São Albuquerque Que é uma galeria Que está me representando Aqui em BH E eles Colocaram a moldura Devidamente E É Ofereceram para a Paola Paola Ribeiro A arquiteta Que Trabalhou o quadro É De forma adequada No seu espaço Parece que Ela fez a partir do quadro Né Uma adequação do espaço Você vê que ela Olha Gente A partir do quadro Ela fez a adequação Olha que legal Isso Isso é muito importante Parece que ele está colocado Numa parede É certinha para ele Aí as outras paredes Tem a mesma medida Aí você vê que tem uns móveis Tipo a azul Que dá bem da cor Do cabelo da menina Assim Esse é um ponto Importante também Que a minha filha Chama Violeta Então por isso É sempre que os cabelos São roxo Roxo ou vermelho Ou azul Que é a cor formação Do rúper Essa vozinha fofa Que estão ouvindo Do fundo É da Violeta Se estiver ouvindo A vozinha É dela É dela Que fica É dela Cantando o tempo inteiro Eu quero te agradecer Por ter me recebido Aqui na sua casa Não sou jornalista Então assim É uma conversa Que é um bate-papo E eu fico muito grata Por estar aqui Por ter a oportunidade De conhecer Agora estou até emocionada Do jeito como você falou Do seu quadro Que foi a inspiração Eu acho que a verdade Eu acho que a verdade Devia ser por aí Os artistas deviam influenciar Os outros profissionais Os outros profissionais Profissionais que pelo que eu vejo São generosos De se deixarem influenciar também Isso é muito legal Isso é muito bacana Eu acho que Muito gratificante Eu entendo Para o artista também Dar um beijo Para a Violeta E para a Vivi Que é a minha Companheira também De tanto de trabalho Como de vida E claro Se não fosse talvez Pela Vivi Pela Violeta Com certeza Nada disso Estaria sendo possível Mas também Logicamente Minha família Minha mãe Minhas irmãs Que também Me deram O suporte Para eu conseguir Seguir vivo Na caminhada Das artes visuais Mesmo Não sendo simples Olha gente Então é isso A gente vai ficando por aqui E eu espero que vocês Confiram tudo isso Que a gente está falando Nas redes sociais Do Alexandre Rato Que vai estar aqui na bio A gente vai deixar Para vocês conferirem E é isso Um beijo Para vocês